Mateus 24 Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Olha Jesus, que construção maravilhosa, olha o tamanho dessas pedras. Ele por lhe disse, está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, fala para nós Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, olha, ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês vão ouvir certamente falar de guerras, e rumores de guerras, olhem, não se assustem, porque é necessário acontecer ainda, acontecer tudo isso, mas ainda não é um fim. Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fomes, terremotos, em vários lugares, porém tudo isto, é apenas o princípio das dores, e as dores aqui são as dores de parto, Jesus está falando, é que nem uma mulher que vai dar a luz, começa a dar dor de parto, oh oh, a criança está para nascer, e as dores começam a aumentar de frequência, o intervalo entre as dores diminui cada vez mais, e não é o que está acontecendo hoje? As dores de parto no mundo inteiro, os sofrimentos, os cataclismos, as tribulações, estão aumentando de intensidade, e aumentando de frequência, cada poucos dias você ouve uma notícia, afetando a você, afetando a mim, isso quer dizer que a criança está para nascer, o tempo do fim está chegando, e nós temos de nos preparar, então aqui nesse versículo que nós lemos, nós temos a primeiramente descrição da situação geopolítica no mundo, guerras, nação contra nação, reino contra reino, revoluções, a reconfiguração política na Europa, anos atrás havia o mercado comum europeu, mas aquilo ainda não era bíblico, Inglaterra tem que estar fora, porque os países que compõem o reino do anticristo, tem que ser restaurado a configuração do império romano, porque o anticristo vai ser o sétimo César, e vai virar o oitavo César, eu não vou entrar em detalhes aqui, então, hoje, esse Brexit, é cumprimento de profecia, Inglaterra tem que sair da União Europeia, não havia Macedônia antes, agora há, um país chamado Macedônia, você vê, como é que são as coisas, o isolacionismo norte-americano, também é cumprimento de profecia, porque a influência dos americanos no mundo, tem que diminuir, porque a influência maior vai vir da Europa, é lá que o anticristo, vai estabelecer a sua base, número dois, a situação socioeconômica no mundo, insegurança, fome, tem fome no mundo inteiro, no Brasil tem muita fome, nos Estados Unidos tem fome? Tem, não é divulgado, mas tem fome lá, instabilidade social e econômica, desemprego, etc, etc, todo esse versículo, versículo 7 fala disso, no versículo 7 também fala das calamidades naturais, representadas pelos terremotos, mas hoje nós temos terremotos, inundações, seca, vulcões, tsunamis, maremotos, incêndios, a situação espiritual, a situação espiritual, capítulo 24, versículo 9, e sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo muitos vão desescandalizar, vão tropeçar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, eu chamo isso de o vírus da iniquidade, que está se multiplicando no tempo de hoje, por causa disso, o amor se esfriará de quase todos, eu quero que vocês apliquem a si, o teste, como é que você sabe se está com febre ou não? Você pega um termômetro, e mede a sua temperatura, tem uma medição, para saber se você pegou o vírus da iniquidade, é medir a temperatura do seu amor, para com Deus, e para com o próximo, para com a sua esposa, para com o seu marido, para com os seus filhos, para com os irmãos, para com a igreja, para com a palavra do Senhor, para com a oração, para com o serviço a Deus, e para os irmãos em geral, e para o próximo, se você medir o seu amor, você sentir que o seu amor, a temperatura está baixando, você está pegando, ou já pegou o vírus da iniquidade, você precisa aplicar a vacina, urgente, sabe qual é a vacina queridos irmãos? Não é autoajuda, não é ideologia, não é filosofia, é a palavra de Deus, a inoculação é a palavra de Deus, a vacina, o antídoto, é a palavra de Deus, queridos irmãos, a igreja dos senhores, para se preparar hoje, tem que voltar urgentemente, a palavra de Deus, hoje o que existe, é muita metodologia, muitos métodos, muitas coisas exteriores, muito show, pouca palavra, muito whatsapp, muito celular, pouca palavra, se você é sério com o Senhor, não quer se preparar, queridos irmãos, não tem atalho, eu preciso voltar, a pura palavra de Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender a Bíblia, eu preciso me aprofundar, nas verdades do Evangelho, no ensinamento dos apóstolos, eu preciso me aprofundar, eu preciso saber, o que é a redenção de Cristo, eu preciso saber, o que é a propiciação, eu preciso saber, o que é a justificação, o que é a reconciliação, o que é a santificação, o que é a transformação, o que é a conformação, e o que é a glorificação, eu não posso ser um cristão superficial, a Bíblia fala das riquezas, insondáveis de Cristo, em Efésios 3,8, sabe o que é insondável, é insondável, quer dizer, a profundidade você não consegue sondar, os barcos antigos, não tinham sonar, hoje tem sonar, bate no fundo, volta, você sabe, 300 metros, 100 metros, antigamente havia sonda, era uma corda, com peso na ponta, e com marcações, daí quando chegava perto da costa, o capitão, solte a sonda, daí, batia no fundo, daí olhava, 150 metros, pode ir lá, mais algumas jardas, daí solta a sonda, 70 metros, 50 metros, para aqui mesmo, Cristo tem as suas riquezas, o que é Jesus Cristo para você hoje? Ele é meu salvador, é só o seu salvador? O que ele é hoje? se você olhar a Bíblia, ele é todo aquele, que eu falei em 1 Coríntios, ele também é o primogênito, dentre os mortos, é o primogênito de toda a criação, ele é o mistério de Deus, ele é aquele que tem a primazia, ele é o começo, ele é o fim, a Bíblia tem, dezenas, centenas de itens, do que Cristo é, então, essas riquezas são insondáveis, você lança a sonda em Cristo, e não chega nunca no fim, riqueza insondável, a Bíblia fala, requer que compreendamos com todos os santos, qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e olha lá, e nós vamos precisar de toda a eternidade, para entender, ou tentar, entender, essas riquezas são insondáveis de Cristo, essa é a maneira de nos preparar, é nos alimentar da palavra, estar sadios, com a palavra, Cristo é o nosso alimento, Cristo é a nossa bebida, precisamos desfrutar mais Cristo, e nós vamos precisar de toda a eternidade, 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 nós vamos precisar de toda a eternidade,